Morreu em confronto com a polícia em São Paulo um criminoso suspeito de integrar uma quadrilha do chamado Novo Cangaço especializada em assaltos a bancos e carros fortes. Na casa do suspeito foram apreendidos dois fuzis .50, outros tipos de arma de grosso calibre, munição, coletes à prova de bala e uniformes de forças de segurança. Após anos de investigação, agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais chegaram até Guilherme Costa Ambrósio, que segundo a polícia reagiu e foi morto na troca de tiros. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.